No grande teatro de Donetsk, o líder do Partido da República de Donetsk, Alarxandar Zakarchenko, reapareceu em público depois dos ferimentos sofridos nos combates em Debaltsev. Chegou, apoiado em muletas, rodeado de guarda-costas e apontou o caminho a seguir. Agora, na nossa grana, ela é realmente muito sério, e é uma das mais legais na sede de momento um problema. Nós não recebemos nem produtos de alimentação, nem produtos de alimentação, nem gsf. Nossa economia, por сожалению, depende do privilégio do dólar, do colabou-se, e isso eu vejo as principais doenças. Não se sabe quando, mas a moeda russa vai substituir a moeda ucraniana. É um objetivo que está a ser trabalhado. A aproximação à Rússia foi também sublinhada com a presença de deputados russos neste Congresso e com palavras que prometem apoio. Denis Puchilin, o representante de Donetsk, nas conversações de Minsk, dirigiu os trabalhos. Uma agenda clássica de um Congresso partidário. Tudo foi aprovado de braço no ar e não houve votos contra. Alexander Zarkachenko foi reconduzido como líder.